Esta semana está o maior bafafá com a nova série de Yu-Gi-Oh! anunciada e muitos acham que vai ser um reboot da saga clássica do Hell Monsters ou que será uma continuação de alguma das séries como por exemplo o Yu-Gi-Oh! GX Fique até o final deste vídeo que você terá mais detalhes sobre o assunto Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira e hoje vamos falar sobre a nova série de Yu-Gi-Oh! que foi anunciada existiu tipo uma live com uma conferência que a Konami sempre faz e acabou anunciando um novo anime já era esperado, afinal nós temos uma média de um triênio ou um quadriênio aonde é lançado, Yu-Gi-Oh! é igual a Copa do Mundo você tem que esperar para vir uma nova série, certo? A Konami não divulgou informações relevantes sobre sua nova produção sendo assim estamos à mercê de podermos usar nossa própria criatividade ou tentar descobrir o que está vindo A Konami diz que quer trazer algo completamente novo para o Yu-Gi-Oh! algo completamente diferente que mudará a história completa do anime e do card game como conhecemos o que significa que a Konami talvez quer mexer na Master Holy ou mudar alguma dinâmica um reboot no card game não vai ter porque o Speed Duel, por exemplo, já é um reboot do card game, certo? e hoje uma conversinha mais descontraída com menos edições aonde eu vou falar um pouco do que eu acho ou o que eu não acho que vai acontecer com essa nova série de Yu-Gi-Oh! Bom, para quem não sabe esse mês a Konami já estava fazendo alguma coisa o artista de Yu-Gi-Oh! Masashi Sato que lançou um novo mangá da franquia na V-Jump intitulado Yu-Gi-Oh! Assassin's Structures que ele desenhou inclusive Yu-Gi-Oh! 5Ds lá em 2009, 2008, etc. até o final do 5Ds que foi um dos animes mais épicos assim e que tinha um visual bastante bacana ele foi o desenhista e ele estará agora no novo mangá, certo? que seguirá com um protagonista chamado Shoma que é um protagonista interessante, né? esse daí é uma notícia um pouco antiga mas o que isso tem a ver com o novo anime? levando em conta que nós temos as séries Yu-Gi-Oh! Duel Monster Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5Ds, Yu-Gi-Oh! Zeal temos o 1 e o 2 temos o Yu-Gi-Oh! Arc 5 e Yu-Gi-Oh! Rance, certo? então assim, já anunciado, assim mostrado já com as 6 séries ali de fundo podemos ter indício que essa será a 7ª série esse negócio de gerações eu gosto e eu acho interessante recicla o card game temos que lembrar que tem uma porcentagem de pessoas que jogam o card game e simplesmente não vê o anime tem uma porcentagem de pessoas que vê o anime e não joga o card game, certo? e é muito importante a gente lembrar dessa porcentagem porque é ela que faz a Konami querer fazer o anime que Yu-Gi-Oh! é um anime comercial, certo? o Yu-Gi-Oh! é um anime comercial feito para vender produtos então a Konami ela vai fazer um anime para vender produtos é óbvio, a Konami não vai esconder isso então nós sabemos disso muito bem e nós temos certeza que a Konami vai fazer isso aí direitinho então qual que é a ideia? para Konami saber que mudar a dinâmica do jogo faz vender carta pra caramba que deu certo na era Link a Konami provavelmente quer fazer algo que seja meio que quase obrigatório a ter um deck e o tio trouxe algumas teorias porém o tio primeiro vai falar o que o tio acha e o que o tio espera nesse anime eu queria muito uma protagonista feminina, certo? já está na hora das mulheres aparecerem estamos vivendo uma era onde as mulheres tem que ter destaque, certo? e meio que parece ser chato mas é um anime novo e podemos encaixar uma mulher com uma protagonista eu queria também um tema mais sombrio e darkness o que é meio complicado afinal nós sabemos que boa parte do público que vê Yu-Gi-Oh! é criança e isso lá no Japão certo? então eu tenho uma teoria muito interessante sobre o que vai mudar na Master Hull eu acho que vamos ter um novo baralho na Master Hull ou seja, um baralho onde vamos colocar cartas diferentes esse negócio de skill deu muito certo no Speed Doe e provavelmente se vir para o TCG seria muito legal podemos aumentar também o baralho de 40 para 50 cartas no mínimo, certo? e o baralho esse de 15 para 20, por exemplo onde a gente poderia carregar até 70 cartas ou no mínimo, ou até 90 cartas ali para um campeonato o que daria mais trabalho para organizadores de campeonato, né? eles ficariam com a cabeça explodindo Yu-Gi-Oh! é um card game muito complexo para ter apenas monstros, mágicas e armadilhas então poderíamos ter um novo tipo de carta na qual teria suas próprias variações assim como as mágicas, armadilhas e monstros afinal, temos só mágicas, monstros e armadilhas Yu-Gi-Oh! é complexo porque cada um tem infinitas variáveis mas poderíamos sim ter um novo tipo de carta bem interessante e seria um grande palpite meu viu? e seria o meu principal palpite eu acho que isso mudaria completamente o card game você poder colocar novas cartas no deck e fazer um deck com mais cartas e seria muito interessante também, né? os usos futurais viriam com mais cartas, né? então ampliar Yu-Gi-Oh! e dar mais possibilidade de cartas seria sensacional afinal, o card game está muito complexo os duelos estão sendo finalizados rápido demais é muito FTK, é muito combo os decks estão ultra consistentes e não estão brincando mais, nem dando Dead Drowns então para a Konami seria muito vantajoso ela criar um tipo de carta para banciar esses decks e mudar completamente o game bom, eu vi isso no canal do Terry Uten um abraço para o Terry Uten muito obrigado, ele fez uma teoria lá onde ele falou sobre os monstros Evolve uns monstros que vão vir do main deck eu também acho que chega de extra deck está na hora de ter um novo tipo de monstro que vem do main deck seria muito interessante isso também certo? então invocações, campo, novo tipo de método, novo tipo de carta o que você acha? comente aí pra gente o que você acha que vai vir certo? então fica a dica aí para mais informações basta perguntar lá no grupo do facebook ou simplesmente procurar contato comigo que eu irei responder as suas dúvidas se possível beleza? não esquece de mandar esse vídeo para os seus amigos um vídeo mais descontraído ali e muito obrigado a todos vocês certo? e fui! e fui!